A cheirita pleitado Brasil, entidade judaica que combate o nazismo e todas as formas de preconceito, organizou a exposição Nazismo Nunca Mais no Centro Universitário Maria Antônia. O coordenador geral da entidade, o jornalista Ben Abraham, é o idealizador da exposição. Sobrevivente do nazismo, ele luta para conscientizar os brasileiros sobre as consequências de um regime totalitário. Essas imagens fazem parte do documentário Nazismo Nunca Mais, produzido pelo jornalista Ben Abraham. Cenas que chocam, que nos remetem a uma época não muito distante. Tudo aconteceu há cerca de 60 anos. Ben Abraham sabe disso melhor do que ninguém. Ficou confinado em campos de concentração durante 5 anos e presenciou o maior genocídio da história da humanidade. Ben Abraham vive no Brasil há cerca de 45 anos e desde a sua libertação fez de sua vida uma eterna luta contra o nazismo e todas as formas de discriminação. Uma parte desse trabalho pode ser conferido no Centro Universitário Maria Antônia. A exposição Nazismo Nunca Mais traz fotos e informações sobre as barbaridades do governo nazista. É um momento que marca essa imprescindível aprendizagem do passado para retirar deste passado todas as lições para construir um futuro de liberdade, de humanismo, de solidariedade. Um futuro, enfim, que honre aquelas gerações sacrificadas e que foram sacrificadas para aquele nazismo que nunca mais deve se repetir. A exposição fica até o dia 31 de outubro e contará com debates e palestras. Há exatamente 60 anos, iniciava-se um dos maiores dramas do século XX, a Segunda Guerra Mundial, em que morreram 50 milhões de pessoas, especialmente no holocausto em que morreram mais de 10 milhões de pessoas. 60 anos é muito pouco tempo na história. É preciso que a nossa juventude guarde sempre a lembrança da opressão que esse regime representa para que no futuro nunca mais se repita. Depois de tantos anos de luta contra o nazismo, Ben Abraham tem agora uma outra batalha, combater as ideias nazistas propagadas pela internet. Nós não temos possibilidade de eliminar estes que infestam pela internet. Iludem-se estes que pensam que possam, através das leis, fazer isso. Corta uma cabeça nas unidades de outras. Entretanto, cada divulgação deles precisa ser combatida com três divulgações nossas, demonstrando a contribuição dos judeus para a humanidade e para o bem-estar e desenvolvimento do Brasil. A exposição não pretende apenas mostrar aos visitantes as consequências causadas pelo nazismo. É muito mais que isso, é uma lição de cidadania, mostra a importância de um voto consciente. Hitler foi eleito num regime livre e democrático e o mundo presenciou o que aconteceu depois. Muitos nazistas se esconderam por todo o mundo para não serem condenados. A América, provavelmente, foi um dos lugares que mais reuniu esses criminosos. Em 1985, a imprensa mostrou que o carrasco Mengele morreu no Brasil. Mas há quem prove que essa história é uma grande farsa. Adolf Hitler foi o homem responsável pelo maior genocídio da história da humanidade. Mas ele não assassinou milhões de pessoas sozinho. Contou com a ajuda de outros carrascos nazistas. Joseph Mengele, conhecido como Anjo da Morte, talvez tenha sido o pior. Durante a Segunda Guerra Mundial, o carrasco nazista Mengele foi o responsável pela morte de cerca de 400 mil pessoas nos campos de concentração e por bizarras experiências com cobaias humanas. Depois da guerra, ele recebeu assistência da Odessa, uma organização responsável pela cobertura de centenas de nazistas. Consta que, em 1979, Mengele morreu afogado em Bertioga, litoral brasileiro. Mas o jornalista Ben Abraham prova que o corpo enterrado aqui no Brasil não é de Mengele. Ben Abraham é sobrevivente do Holocausto e, durante essa época, ficou confinado em cinco campos de concentração. Ele vive no Brasil há cerca de 45 anos. Além de combater todas as formas de discriminação, Ben Abraham ficou conhecido mundialmente pela sua caça ao nazista Joseph Mengele. O que te levou à suspeita de que o homem enterrado em Imbu não é Mengele? Olha, eu passei na frente do Mengele quando eu cheguei a Auschwitz, quando ele selecionava as pessoas ou para trabalhos forçados ou para a câmara de gás. Naquela hora, eu enfrentei por uma fração de segundo o seu olhar e quando eu vi nos jornais o homem que foi descoberto em Imbu, aí eu disse que não se trata do Mengele. Ben Abraham mostra provas que confirmam que o corpo enterrado no Brasil não é de Mengele. Tem três provas principais que identificam o corpo. Impressões digitais, arcada dentária e caligrafia. E eu tenho todas as três, tanto do verdadeiro Mengele, como do homem que assumiu o seu lugar aqui no Brasil. E todas as três, tanto a caligrafia, como impressões digitais, como a arcada dentária, são totalmente diferentes. Além disso, nesse trama, o dente que identificou Mengele era um dente sadio, o dente que acharam aqui no cemitério de Imbu. E esse mesmo dente, na ficha dentária dele, de 38, quando ele ingressou no SS, era dente obturado. O dente obturado para se tornar sadio é uma coisa impossível. Além disso, Ben Abraham faz mais constatações. Em 1938, a circunferência do crânio de Mengele tinha 57 centímetros. A do homem enterrado no Brasil mede pouco mais de 50 centímetros. Além disso, a altura do Mengele, em 1938, sem carne no calcanhar, sem coro cabeludo, sem membranas nas juntas, e o Mengele mediu 1,74 metros. Enquanto o esqueleto do homem desenterrado em Imbu, mediu 1,75 metros. Mas o que continua um mistério é o teste de DNA. O senhor Ben Abraham, é sabido que fizeram o teste de DNA nesse corpo, suposto corpo de Mengele, e bateu. Mostrou que o corpo é de Mengele pelo exame de DNA. Como o senhor encara essa questão? Olha, por minha causa e por causa das minhas investigações, durante sete anos, nem o governo de Israel, nem dos Estados Unidos, nem da Alemanha, fecharam as atas em torno do Mengele. Agora, quando surgiu essa notícia, que tratava-se da prova de DNA positiva, eu fui para a cidade de Mengele, em Wirtzburg, onde a família dele mora. Onde fica? Que país? Isso fica na Alemanha. E foi lá no cemitério, onde encontra-se o jazigo familiar deles. E por uma coincidência, em aspas, este jazigo sofreu uma reforma dois meses antes que foi dada a prova de DNA. E não tem uma coisa mais fácil que mandar sangue do seu filho Rolf, junto com um fragmento de osso do seu irmão, do seu amai.